Não Fique Estressadinha Não Fique Estressadinha Calma, amor, não se esclóia Não Fique Estressadinha Calma, amor, não se esclóia Você é tipo um batu Em casa é gostosinha Não chora, mas não vergonha Não chora, mas não vergonha Calma, 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 calma Não Fique Estressadinha Calma, amor, não se esclóia Não Fique Estressadinha Calma, amor, não se esclóia Você é tipo başo Vi dói, vi dói Non Fique Estressadinha Mas Fique Estressadinha Mas Fique Estressadinha Qualquer Duas Quero ver Futs, fututs, 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 fututs Quero ver Eu te ouvido a outra pensando em você Música Não fique sensatinha, calma, amor, não se espanha Você é de burba, tu, minha casa é gostosinha Mas mora fazer vergonha, mas mora fazer vergonha Mas mora fazer vergonha Futs, fututs, 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 fututs Quero ver Futs, fututs, 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 fututs Quero ver Música DJ, 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 DJ Transcrição e Legendas Pedro Negri